Ele vai dissolvendo. Quando você aperta ela, olha isso aqui, é fresquinho. Que isso? Peito de ganso defumado. Comeriam sanduba disso daqui? Nossa, sim. Exatamente isso que eu pensei agora. Ah, mel. É o equilíbrio, não é? Olha o queijão. Alô? E olha aí, nós vamos começar esse tour de comida de rua aqui, junto com a Grey, nesse local aqui de frente. Aqui o que nós vamos comer nesse local atrás da gente? Aqui eles vão provar a melhor porqueta de Roma. A porqueta é uma carne de porco, que ela é de Aritia. Aritia é uma cidadezinha que fica a 45 minutos daqui. E ela é feita em Aritia todos os dias. Eles trazem aqui, eles têm um segredinho, que eles vão descobrir daqui a pouco quando eles forem provar. E aqui esse lugar é centenário, é um local familiar. E o pai do atual proprietário, ele fundou esse local em 1924. Então aqui tem a melhor porqueta de Roma. Demais. Ó, vou dar um detalhe pra vocês aqui de fachada, por mais que eu tenha mostrado, ilustrado um pouco pra vocês. Gente, muito legal isso da arte pintada, né? Diretamente no vidro, assim. É uma coisa que a gente encontra em algumas tabernas centenárias lá em Madrid também. E aqui tá pra cumprir 100 anos, né? Quase. Quase 100 anos. Quase 100 anos. 1924. Mas a gente vê que eles conservam bastante, né? A fachada e meio que a tradição de dentro também, né? E a única coisa que mudou aqui desde 1924 é que a caixa registradora ficava aqui no meio e agora tá ali no cantinho. Vamos passar lá pra dentro, então? Vamos. Vambora. Isso daqui que tá na vitrine, o que que é? Essa é a pizza bianca. Pizza bianca. É um pão bem típico aqui de Roma que a gente usa pra fazer o panino, o sanduíche. Então esse pão aqui, ele é como se ele estivesse entre uma massa de pizza e uma focaccia. Tá. A diferença é que ele é um pouquinho mais crocante, ele é bem salgadinha. Então ela funciona pra você comer só assim, pizza bianca ou pizza branca. Isso aqui já acabou, porque aqui vem de rápido. É a pizza rosa, que é a pizza com um molho de tomate. Então assim, é só isso. A pessoa chega aqui, compra um pedaço dessa, um pedaço da pizza rosa. Isso é como se fosse a base do negócio. A base, mas você pode comer só isso. É como se fosse um snack. Da hora. No meio da manhã, se você tá trabalhando, tá com fome, você vem, compra um pedacinho de pizza bianca ou de pizza rosa e é isso. Mas a gente vai provar porque tá servida por cima dessa pizza. Que delícia. Vambora. Ó galera, aqui dentro é bem legal que eles deixam aqui pendurado também, ó. As peças. Tem o caixa aqui. Olá. E ó, aqui aí na frente a gente já entra e tem os queijos deles aqui. Aqui muito provavelmente a gente não vai provar os queijos, né. Vamos provar só a porqueta mesmo que fica aqui no canto, ó. Ele tava agora mesmo cortando, né. Então aqui ficam as carnes, né. A parte de embutido e tal. E agora mesmo a gente tava vendo ele cortar. Ele corta e vai colocando em cima do pão pro pessoal poder comer esse lanche aí que nós vamos provar daqui a pouquinho. Aqui é um lugar que você pode comprar tudo que você precisa pra fazer uma refeição. Então eles tem os queijos, ou seja, tem o pecorino romano aqui, que é esse queijo com a casca mais escura. Tem o parmigiano origiano. E aí tem, normalmente eles tem massa fresca, tem ovo, tem pasta, tem vinho. Então se você chega aqui, você compra tudo que você precisa pra fazer um almoço ou um jantar. E esse aqui é o responsável por essa porqueta. Ele é o rei da porqueta. A porqueta é esse aqui. É, a porqueta e aqui é a crostinha da porqueta em cima. Então aqui eles servem com a pizza bianca na parte de baixo. Que é aquela lá que a gente viu ali fora antes de entrar. E qual que é o segredo aqui? Todo dia de manhã quando essa porqueta chega, eles guardam aquele caldinho onde a porqueta soa. E aí normalmente quando você comer a porqueta por aí, ela vai tá fria e seca. Então aqui o segredo é, eles guardam aquele caldinho, aquecem ele, colocam por cima e aí ela fica super suculenta e morninha. E olha só, enquanto a gente tava conversando aqui, ele tava servindo três copinhas de vinho pras pessoas que não iam tomar vinho hoje, hein? Eu ia, eu ia, eu ia. Eu não ia tomar, eu não ia tomar, mas como eu vi esse, senti o cheiro na verdade, eu falei, não, como é uma coisa salgadinha gostosa, tem que ir no vinho. Então bora provar isso aí então. Vai rir, come aí que eu quero gravar a reação, né? Vamos ver se isso daqui realmente... O lanche de pernil ficou... Ficou pra trás. É por causa dessa pizza bianca, eu acho que essa massa assim, por ela ser dessa forma, junto com a carne em cima, fica delícia, cara. Mas a carne é muito saborosa, é muito suculenta, sério. Não se parece ao nosso pernil, por exemplo, no Brasil. Lembra, mas isso aqui é tipo 10 vezes melhor. Entendi, vou provar, aproveitar que tá, mano, quentinho, vamos ver qual é que é. Ó, eu gosto é dessa massa aqui, ó, porque se a gente aperta ela, ela volta a forma dela, tá vendo? Eu sou fã de comida de rua, de pernil. Mano, realmente é outro sabor. É um lanche de pernil super gourmet, mas gourmet na palavra, porque ele é bem caseirão. Essa é a barriga do porco, por isso que ela tem, ó, mais gordura, ela é mais suculenta, o pernil normalmente é mais seco. Você vai mordendo, ela vai liberando, né? Esse líquido vai liberando, o sabor fica intenso. Não, isso é texto real. A gente acabou de provar o vinho, sério, brincadeira, mano. Um vinho intenso. Quantos por cento tem de álcool, Greg? Quinze. Quinze. Quinze por cento de álcool, mas ele, tipo, você toma ele gostoso. Ele é mais doce, né? E ele é uma mistura do quê? De três uvas, Sangiovese, Barbera e Merlot. Na verdade, ele é um vinho seco, mas o teor alcoólico, ele dá essa sensação de dulçor. E as uvas aqui da Itália, a maioria dos vinhos tintos, eles são vinhos mais fáceis de beber. Não são vinhos muito tânicos, que tem aquele amargor. A gente nota a diferença. Então a gente sente até que ele é um, parece mais adocicado, mas é o teor alcoólico que dá essa sensação do paladar. A gente nota muita diferença com o vinho de lá da Espanha, que é aquele vinho seco, aquele vinho que você põe na boca, ele amarra na boca antes mesmo da gente engolir. É, os vinhos italianos, eles descem mais fácil, né? Muito mais. Muito mais fácil. Acho que o paladar brasileiro tá mais adaptado a esse vinho do que o espanhol, por exemplo. Tanto é que a gente vai nos restaurantes aqui, a gente pede uma, duas garrafinhas, se vacilar, é que a gente tá comendo pra caramba aqui. A gente aguentaria três, quatro passos, na verdade. É, sim. É, e uma coisa que eu sempre falo é, quando a pessoa não tá acostumada a tomar vinho tinto, ela vem pra Itália, prova o vinho tinto, porque o vinho aqui, ele é mais fácil de beber, ele ajuda a educar o paladar pra você começar a tomar vinhos mais secos também. Sou eu que tô falando, nem a Rey, hein? Eu sou especialista, hein? Sabe qual que é o mais legal de fazer um tour desse daqui, turma? Que a Grey, ela é conhecida pela galera, né? A gente chega nos lugares... Ah, gente, tudo de bom. E a gente fica atrás assim, tipo, ah, ah, tipo com a mão. A gente só fica com a mão, ah, não. Porque a gente entende, né? A gente entende, mas a gente não consegue... A gente não fala nada. A gente tá caminhando e no meio do caminho, turma, olha isso, uma feirinha que nem as que a gente tem no Brasil, ó, cheio de verdura, legume, fruta, tudo à disposição da galera. Outra coisa que muda bastante pra gente que mora lá na Espanha, não tem tanta feira de rua assim, no meio de uma pracinha, por exemplo, entendeu? Pra gente, isso daqui tá sendo uma experiência mais do que completa, falando de comida, né? Turma, aí, ó, no meio da feirinha aqui, ao lado, tem essa barraca, podemos dizer, né? Que é uma barraca de queijo, por exemplo, e eles servem pra galera. Como que funciona aqui? Então, aqui, eles estão aqui há mais de 50 anos. Emiliano, ele trabalha com a mãe. A mãe dele é uma senhorinha já, que fica aqui. Então, aqui é um lugar, a gente tá em Trastevere, que é um bairro super boêmio, super movimentado. Mas no tour eu levo vocês pra conhecer uma área mais local, onde os romanos frequentam, onde os Trasteverinos, a galera que vive, que nasceu aqui, frequentam. Então, tem um mercado aqui. E aqui é como se eles fossem um box de queijos. Mas eles têm os melhores queijos da Itália. Então, aqui tem vários queijos premiados, que ganharam prêmios em concursos ao redor do mundo. E é um local familiar também, porque sempre isso é importante, né? Você conhecer a história da família por trás. Não, eu acho que o legal é assim, é igual lá na Espanha, os lugares onde os locais frequentam, esses sim são bons. Porque é outro mundo, né? Outra história. É, não, e a gente sai um pouco daquela rota turística que a gente tá acostumado, né? Quando a gente viaja, tem sempre aquela coisa muito pautada e tal. E aqui não, a gente vê, atrás de nós, na fila mesmo, tem um casal de senhorzinho que vieram comprar pra eles fazerem o consumo diário deles, entendeu? Então, acho que aí que tá a chave, aí que tá a virada do jogo quando a gente fala em turismo gastronômico, né? Aí, ó, acabou disso aí. Bravo! Bravo! Aqui a gente tem o parmigiano reggiano. Então, o parmigiano reggiano é o que muita gente conhece como parmesão, mas eles são completamente diferentes, né? Então, o parmesão, ele é um derivado genérico do parmigiano reggiano. Esse queijo, ele só pode ser produzido na região da Emília-Romanha, aqui na Itália, entre a cidade de Parma, Modena, Reggio Emília e Bolonha. Tanto que o nome do queijo vem do nome do povo que habita ali, então o povo que vive em Parma são os parmigiano e quem vive em Reggio Emília são os reggiano. Então, inclusive, as vaquinhas que produzem o leite pra fazer esse queijo, elas só podem comer o pasto orgânico produzido naquela região. E aí, eu fui lá visitar, elas recebem massagem de uma máquina nas costas pra elas ficarem relaxadas. Olha isso! Ela tá sendo massageada e elas vão lá por livre e espontânea vontade. Elas comem, elas sabem que ele é gostoso, aí elas vão lá receber uma massagem. E depois tem um senhor que ele bate ao redor da roda do parmigiano ouvindo o queijo, pra saber se aquele queijo tá perfeito pra ser chamado de parmigiano reggiano. Quanto mais maturado ele é, mais intenso ele é no paladar. E também dá pra fazer uma coisa que é você colocar mel por cima, você vai criar um balanço entre o salgadinho do queijo e o do mel. E esse aqui é um pecorino. Esse é produzido aqui em Roma. E ele foi um queijo que ele ganhou um prêmio a nível mundial. Ele ficou em terceiro lugar como o melhor queijo do concurso. Bom apetito! Vamos aproveitar. Olha, Renata, tava abando. Enquanto a Grey falava, a Renata já tava escorrendo a baba aqui do lado. Nossa, gente, não tem preço. Então vai errar. Começa pelo parmigiano reggiano, né? Ele dá aquela quebradinha, né? Ele vai dissolvendo. Vai dissolvendo na boca, né? Eu vou pegar um pedacinho também. É outra coisa. Ele quebra. Quando você vai morder ele, ele quebra. Você não consegue nem completar a mordida, assim. Acho que merecia um vinhozinho. Esse é o pecorino. Pecorino. Que é o produzido aqui. Pecorino romano. Mais molinho também. É, mais molinho. Delicioso. Eu poderia comer isso aqui o dia inteiro. Essa mozzarela de búfala, gente. Ela tá tão fresca. Ele tirou ali do pote, né? Tinha um pote ali no canto e ele tirou na hora ali do pote. Nossa, muito boa. Molinha, né? Quando você aperta ela, olha isso aqui. Ela solta um líquido. Ela tá novinha, fresquinha. Que isso, cara. Eu vou pegar um desse com trufa, ó. Vou provar esse com trufa. Vamos ver qual é que é, ó. Tem até uns pontinhos de trufa nele, ó. A trufa aqui é muito mais marcante do que, tipo... A gente até come lá em Madrid e tal, mas, mano, a trufa daqui... Ela é mais marcante e ela não é tão enjoativa. Não, ela não é nada enjoativa. Não é nada enjoativa, ela não é, tipo, pesada, assim. Você come ela, ela solta aquele sabor na boca, assim. Peito de ganso defumado. Olha, ele parece uma carne... Parece um salmão, na verdade, a cor. Não. Não salmão, não. Um atum. E a carne parece um pouco a carne de vaca. Deixa eu dobrar ele aqui, ó. Aí tem um cheiro intenso defumado, assim. Um cheiro intenso, ó. Um cheiro intenso defumado, ó. Tá vendo? Comeriam sanduba disso daqui. Nossa, assim, exatamente isso que eu pensei agora, né? Eu acho que eu colocaria isso. Eu acho que eu colocaria esse daqui em cima daquela pizza bianca. Bom. E é legal, ó. Com uma rúculazinha curta, né? Um azeite, noz. Deixa eu ver o prosciutto de parma, que é o tradicionalzão, né? Ah, esse é o de parma. É. Isso aqui, eu lembro do meu pai, que às vezes ele comprava umas coisas italianas, que a gente tem costume de comer em São Paulo. É o que eu falo, remete muito à nossa comida lá no Brasil, ó. A gente tem um berço italiano na nossa culinária. Ótimo. É, de São Paulo, ali. E aqui vocês têm aquela guerra, né? Porque tem o prosciutto com o ramon. Com o ramon. Exato. Mas ambos são maravilhosos, porém bem diferentes. É a mesma parte do corpo feito de uma forma diferente. É, o prosciutto é mais suave do que o ramon. O ramon é mais intenso, é mais saudável também. Ele tem uma textura mais... Exato. Mais friado. Até porque o porco muda também. O porco ibérico é aquele porco preto, não é um porco rosa, né? E esse daqui já é aquele porco rosa que a gente tá meio que acostumado, assim. Mas o sabor de cada um é particular e ambos são uma delícia, turma. Tenho que falar pra vocês que essa tabuinha aí, essas duas tabuinhas aí foram, mano, surpreenderam. Foram além, na verdade, das nossas expectativas. Porque a gente pediu os queijos, que a Grey conhece bem, né? Então ela vai lá e ela fala, pô, me coloca o pecorino e tal. E depois ela falou, dos embutidos, eu quero esse e esse e me surpreende. E o cara mandou super bem. Então fica aí mais um local pra vocês. E já tô comentando aqui, que é muito próximo um local do outro. E já tamo pra entrar nesse daqui. Tudo bem aí, não? Ó, esse aqui é o lugar que se você vem a Roma e você não prova o que tem aqui, você não veio pra Roma direito. O que que nós vamos comer aqui? Aqui vocês vão provar o supli. Supli. Supli é o bolinho frito mais famoso de Roma, que você só encontra em Roma. E esse lugar é a instituição de Roma. Então aqui você vai provar. Depois daqui vocês vão cápidos a julgar todos os outros suplis. Demais. Tô ansioso, o local tá bem cheio. Você vê que é um local aqui, ó, onde todo mundo fica na beira da vitrine aqui pra poder pedir o supli. Vamos lá da Grey. Quer ela falar pra gente comer, eu vou comer. Ansiosa pra comer supli ou não? Nossa, muito. O melhor, né? O melhor. Chegou o supli, todo mundo começa a disputar espaço aqui. E a gente tá aqui, a gente faz parte dessa galera. Pra vocês entenderem o supli, é aquilo ali que ele tá pronto. São uns bolinhos. É grandinho. Eu achei que ele era tipo menorzinho, mas ele é contundente, como a gente diria lá na Espanha. É um tamanhinho contundente. Ó, e eles também fazem massa aqui. Então esse lugar ele é mais street food e é takeaway também. Entendi. Então na hora do almoço você pode vir aqui, pegar uma vasilhinha de pasta e levar pra comer. É tipo uma roteceriazinha. Exato. Vamos pegar nosso supli aqui. Vamos sair no meio dessa multidão aqui pra poder comer lá fora. Os desafios da reportagem. A gente acabou causando lá dentro, Renata. Deveu uma causadinha. Deveu uma causadinha porque eu pedi pro cara, a Renata pediu pra outra pessoa, a Grey tava falando com o amigo dela. No fim quase saiu oito suplis aqui pra gente, porque tava todo mundo pedindo. Explica pra gente o supli aí, Grey. O supli vem da palavra francesa surpresa. 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 Porque quando você come o supli tem uma surpresinha dentro. Então esse aqui é um bolinho de arroz. Arroz de risoto frito. Só que esse arroz ele é cozido no molho de tomate com carne e tem queijo mozzarella dentro. Vamos ver. Vai, Rê. Você aprova. Eles adoram frito aqui, né? Eles fritam bastante coisa, né? Vamos abrir pra galera ver como que é dentro. Uau. Olha como... Uau, gente. Eu quero isso aí, cara. Olha o queijão. Só de olhar eu já vi que aparentemente ele é o melhor de Roma, assim. Ele é o melhor daqui. Nossa, é o melhor do mundo. É o melhor do mundo, exatamente. Tá pelando. Olha isso. Tá pelando? O queijo aqui na Itália é brincadeira. E a gente chama, ó, esse fiozinho fazendo a al telefono. Al telefono. Porque quando você quebra o supli e você faz assim, é tipo, alô. Alô. Ele faz um fio de telefone. Então é o supli. Você fica com a base do telefone e com o negócio na orelha. Em alguns restaurantes vocês vão ver, supli al telefono. Porque é justamente o fio do telefone. E tem um queijão. Tem um queijão bom. Isso aqui é um supli. Isso é um supli. Esse é supli. Nossa, é muito bom. Sério, muito bom. Eu vou pegar um também. Vamos ver. Vou abrir o meu aqui. Aí ele abriu aqui, por esse lado aqui, ó. Alô. O meu ficou telefonão. Eu vou morder a minha parte mais gostosa agora com o queijo, ó. Isso daqui é amante pra todo mundo, gente. Quem gosta de queijo, quem gosta de arroz, quem gosta de risoto e quem gosta de croquete, velho. Tá tudo num bolinho só, velho. Isso daqui, se você comer um, você corre o risco de não conseguir comer em outro lugar. É que a gente tá bem guloso aqui em Roma, galera. Eu vou comer esse, já comemos três lugares, mas, mano, vou comer pelo menos mais uns dois lugares, velho. Gordito e cansadito. Com muito orgulho. Gordito e cansadito com muito orgulho, velho. Supli provado e aprovado. Não tá aprovado o supli? Com certeza. E olha só, num piscar de olhos, a gente já caiu aqui, ó, de frente com a sésamo, pizza. O que que nós vamos provar aqui, Gregor? É pizza tábio. Que é pizza por pedaço. Por pedaço, né? Passamos dentro, não? Aqui é um dos lugares que a gente vai comer pizza por pedaço, então. Essa aqui é a clássica pizza romana, é a pizza o taglio. Taglio, em italiano, significa cortar. É pizza em fatia. Você escolhe o sabor que você quer, ele corta o tamanho que você quer, pesa e você paga pelo peso. E aqui você escolhe o sabor. Então tem a margherita, tem aquela que é diabola, que é com salame picante. Essa aqui é um clássico aqui na Itália, que é pizza de batata e tem cogumelo portini também. E a massa aqui, a fermentação dura 72 horas e é só farinha orgânica. Então tem uma digestão muito fácil. Você pode comer um monte de pizza que não vai se sentir pesado. Ah, eu não melhoro. Gente, tá aí uma curiosidade também. Aqui, a Grey tava comentando que a farinha, o ingrediente aqui, faz com que os sabores daqui sejam diferentes o mundo inteiro também, né Grey? É outro papo. É outro papo, né? É outro papo. Olha lá, ele corta na tesoura e coloca aqui em cima pra gente, ó. A matriciana é essa daqui, que ele acabou de cortar. Molho de tomate, queijo pecorino romano, guanciale, que é a bochecha do porco e pimentinha do reino. Pimenta do reino em cima ainda. E essa daqui é a margherita? Margherita. Tá. Tô falando bem, italiana, vai. É, eu também. Eu tô gostando. Cheguei pro cara e falei, ele é uma água frizzante. E ele falou, puta, água com gás, velho. Com a mão ainda, ou seja. Sim. Vou pegar essa gordinha aqui, ó. Vai lá. Ah, mel. É o equilíbrio, não é? A pizza aqui eu vejo ela super equilibrada. Molho de tomate aqui, vocês nunca vão provar igual em outro lugar. É outra coisa. É muito bom. Essa massa é muito leve mesmo, ela não pesa, cara. É o tempo que ela fica lá maturando, né? É o tempo que ela fica... Hum, tá rico. Só que eu manjo que eu sou paulista, né? É. Nossa, a pizza lá também é boa, hein? Mas vou falar. Essa massa eu acho que foi a mais que a gente queria comer aqui. Cara, é a melhor pra mim, é a melhor massa. Por isso que eu trago vocês aqui. Porque essa massa aqui é a única. Ela é boa, que ela é leve. O tomate, você sente o tomate mesmo. Parece que tá mordendo um pedaço de tomate. E o queijo é equilibrado, né? Não é aquele queijo salgado, não é aquele queijo... Não, nada. É muito bom. Fica perfeito. E olha só. E olha outra coisa. Eles fazem a massa. A massa com gergelim. Isso aqui, ó. É o pizza burger. Eles fazem o hambúrguer com a massa da pizza. Que legal. Ou seja, você come uma mistura de pizza com hambúrguer. Com farinha orgânica. Olha que maravilha. Então, ó. Ontem eu comi num restaurante aqui uma macarronada que tem esses componentes, só que na massa. Agora eu vou comer ela aqui. Vamos ver se na pizza fica... Essa massa aqui é uma delícia. Tô com o sabor da outra ainda. E o queijo dá uma potencializada no negócio, mano. Fica melhor na pizza, acho. Do que no macarrão. Claro. Eu preferi. Essa pizza é minha pizza. Eu acho que eu sou daquele fast food. E esse daqui é aquele fast food que não vai errar, velho. Quero ver você provar essa. Ó, eu vou falar pra vocês que essa bochecha do porco aqui que chama guanciale. Depois que eu provei, eu nunca mais vou querer comer bacon na minha vida. Não, não tem nada a ver com bacon, né? Não, é muito melhor. É outro sabor, outra textura, né, velho? É. É muito bom. E essa em particular não tá crocante? Não tá? Muito bom. O queijo dá mó diferença, dá mó potencializada, né? E olha lá, vai chegando gente de fora. A maior parte estrangeira, a maior parte gringo, tá vendo? Gray, aprovado, hein? Valeu demais, hein? Demais. Não é só a pizza não, hein, gente? Como é bom ser bem tratado, né? Nossa, a gente foi bem tratado em todas. A gente tá ficando mal acostumado, Gray. Porque aqui o trato é outro, cara. É, aqui você tá comigo. Aí, ó, eu tô só levando na boa. É isso mesmo, cara. Mas é que às vezes acontece se a pessoa tá em Roma e o tratamento às vezes não é dos melhores, mas tem que saber onde ir. A gente foi bem tratado em todos os lugares, sem exceção. Sem exceção. E não é porque a gente tá gravando, não. Você vê que a gente chega nos locais, as pessoas aqui, elas são mais receptivas, eu tenho essa impressão, do que, por exemplo, lá em Madrid. Eu também acho. E aqui eu acho uma coisa legal é que todo mundo fala espanhol ou se vira no português, umas palavras soltas, inglês. Então, assim, eles se comunicam na língua que for, entendeu? É, dá pra se virar legal. Tem hora que, mano, eu não consigo... Meu italiano é péssimo, né, gente? Nunca falei italiano nem nada. Mas se eu vou no inglês, falo, pô, eu quero pagar. Ou se não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mano, eles vão no inglês. Enfim, eles vão se ajustando pra poder dar um bom atendimento. E pizza, feedback, mais do que positivo, hein, Gray? Valeu demais, mano. O meu sabor favorito sempre foi marguerita. Hoje é uma matriciana. Sem dúvida. Porque quando você troca o bacon pelo... Como chama? Guanciale. Pelo guanciale. Guanciale, gente, a vida de vocês vai mudar. Vamos pro próximo local aí e... Nada, vamos seguir esse passeio porque tem muito local bom aqui em Roma pra vocês poderem comer aí pela rua. Comida de rua, né? Purinho de rua, pode me falar, não? Pra um italiano, o fast food dele seria essa pizza. Será que a fermentação é de 72 horas, a farinha orgânica? Pra que até o fast food tenha uma qualidade muito alta. Porra, animal. É isso. É isso aí que nós estamos trazendo pra vocês aqui. Então vai anotando tudo aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que não só a gente, mas a Grey também vai estar lendo todos vocês. Nós vamos ir em um bar aqui, tipo taberna, que ele vai estar fechado amanhã. Por isso que a gente está gravando hoje. Hoje é um domingo e na segunda-feira geralmente eles fecham. O lugar chama Vineria de Roma, Trapizzino. E o que tem aí, Grey? Trapizzino. Trapizzino. Trapizzino, ele é um street food famoso aqui em Roma. Tá. E ele é o ângulo da pizza. Isso aí é como se fosse a pontinha da massa da pizza, que eles cortam no meio e recheiam com vários sabores diferentes. Tá. Então tem o polo a la cacciatora, que é um frango com molhinho que é feito com vinho branco. Legal. Aí tem a polpete al sugo, que é uma almôndega com molho de tomate. Tá. E aí tem vários outros sabores típicos. Então tem parmigiana de melanzane, que é berinjela parmigiana. Que delícia. Tem do piapana, que eles botam stracciatella. Stracciatella é o recheio da burrata. Aquele recheio de burrata. Só que é com aliche. Então tem o sabor mais marcante do aliche. Que delícia. E tem língua, a salsa verde. Ou é língua... É língua. Molhinho de herba. Tá. E aí, ó, sempre tem essa filhinha aqui. Vocês peguem essa filhinha pra poder pedir aqui nessa janelinha aqui e poder sair pela cidade comendo também. Vocês podem pegar e sair pelas ruas aqui do bairro de Trastevere, né? Porque o segredo, na real, gente, desse rolê que a gente tá fazendo é que a gente tá indo em vários lugares, pegando um prato e dividindo entre a gente pra vocês poderem ter contato com a culinária daqui e ver também que, mano, a gente consegue dividir e comer mais coisas no nosso percurso. Então vamos pegar essa fila aqui. A Rê já tá colocando a fila. E já vamos mostrar pra vocês que delícia que é essa daqui. A gente tá a ponto de provar. Aproveitar que eles estão na fila pra poder mostrar lá dentro pra vocês. Olha que legal que é o espaço. Olha só, tá saindo a ponta da pizza aqui pra vocês darem uma olhada. E olha o ambiente que legal. É um bar, né? Uma barra de um bar. E aí ali no fundo eles têm o segredo, né? A joia da coisa toda fica aqui no fundo. E eu vou mostrar um pouco pra vocês do que a gente falava, né? Essa daqui é a ponta da pizza. Tá vendo, galera? Tá recheadona aqui, ó. Tem a linte, tem um queijo aqui, tipo uma burrata. E aqui são os recheios que eles vão colocando dentro pra vocês poderem comer. Dentro dessa massa aqui. Esse é o tipo de ambiente que eu gosto bastante. E com certeza é aquele ambiente que o próprio romano deve vir aqui pegar um prato ou trazer os amigos pra poder provar. Porque tá bem na entrada do bairro. Vocês não precisam, por exemplo, ir lá pro fundo do bairro pra comer. E a gente vê pela fila que aqui parece ser muito bom. Olha aí, ó, já estamos aqui na janelinha. E o Luca vai pedir porque o Luca tá praticando o italiano dele. Vai, Lu. Due trappettino, ó. Lê aqui, ó. Trappettino. E uma água... Temperatura do ambiente. Temperatura do ambiente. Vou me gravar pra poder mostrar a fila pra vocês que tá atrás de nós aí, ó. Então, gente, tem fila. Quando a coisa é boa, tem muita fila, assim. E aqui não é diferente, ó. Dois trappettino. Qual? Um do... Nós temos o gachadoras do chiquinho, que é a verdadeira melhor. Chiquinho e... E o chiquinho. E um em um? Sim. Ele foi inglês. Dolphinho, ele acabou pedindo em inglês, tá vendo? Saiu o pedidão aí. Ó. Caraca, o que que é isso? É uma amôndega dentro? Sim. Caralho, é uma amôndega. E esse aqui é do quê? De frango. De frango com creme branco aqui. É, com creme de vinho, né? É, é um molho de vinho e fez umas espessarias. Caraca. E esse aqui já é um môndega, um sugo. Ui, a massa, ela é aquela massa crocante da pizza, parece, né? Olha isso, ó. Se você dá uma apertada, ela volta na forma normal dela, ó. Vamos ver, eu vou provar esse daqui de frango com um creminho dentro. Tá quente, hein? Vamos ver. É, vai queimar o vinho. Nossa, é tipo aquela massa gostosa da pizza, com uma carne louca da avó. Uma carne louca de frango da avó e um creme surreal, mano. Nossa, mano. É muito delícia. É tipo aquela massa meio americana da pizza, só que, mano, é italiana, velho. Olha isso. Isso é louco. É surreal. Não, vamos ver o que a Rê acha. O veredito da Rê. Vai, Rê. Não, e ela é suculenta essa carne. Isso é maluco. Esse frango é muito bom. O que que é isso? É ou não é? A massa é muito boa. É ou não é? Essa massa é surreal. Essa massinha aí é... Não tem nada de americano. Não, só que é muito bom, muito saboroso, bem temperado e o frango é bem molhadinho, né? Muito. Muito bom. Tá bom aí, Lu? Vou poder provar ou não? Deixa eu provar. Deixa eu dar uma mordida nesse aqui, ó. Ó, o sorrisinho. Melhor? Não, esse aqui sim. Esse é tipo uma escarpeta gigante, que é quando você molha o pão, assim, do prato de massa. Você pega, tipo, você acabou de comer seu macarrão, ficou aquele molho no fundo. Você chama um pãozinho daquele macio pro cara, limpa o prato e come. Esse daqui é a chuchada do prato com uma carne gostosa. Essa é a definição, mano. Vai, quero ver. Não é a chuchadinha do pão, é esse? Ele foi na carinha, ele é essa. Tá com os dois na mão, no fim. Dá esse aí pra mim. Você vai provar de novo? Eu gostei muito dos dois, mas esse eu acho que eu gostei mais. Esse aqui tem mais sabor? Amor, esse aqui é muito bom. Prova, prova, prova. É muito bom. Uma mordida, uma mordida, vai. Uma mordida, uma mordida, vai. Prova. Prova uma mordida. Vamos ver seu veredicto, vamos ver o seu. Vamos lá. Essa carne, ela é a carne metiada nossa lá na Espanha, lá, mas é de porco. É de frango, é. É ou não é? Não. Ele é saboroso, ele combina a carne com o molho e esse tipo de massa. A carne é massa. Você tá esperando que aquele frango meio sem graça e tal, cara. Esse tempero é sensacional. Exato, ele é tipo um frango que lembra muito a carne desfiada nossa, velho. Sabe o que faltou? Aquela cervejinha lá. Aquela cervejinha com isso aqui, ó. É quando você sai do lugar lambendo os beiços, já buscando outro lugar pra comer. Porque na Itália é muito assim, cara. É, eu tô saindo do lugar já pensando no próximo que eu vou comer, entendeu? Eu queria poder comer, mas eu não consigo mais. É, tipo, chega uma hora que você não tá aguentando mais comer. Mas é tanta coisa boa, tanta oferta de coisa nova, gostosa, você fica meio assim até, né? E, ó, vou falar o preço, que eu sei que vocês gostam do preço. Foi 5 euros cada um e a água 1 euro. Dezão. Eu acho que é super em conta pela qualidade que é, né? E o melhor. É massa com fermento, a massa magra. Fermentação natural, tipo, tudo isso. Frango super bem temperado e super de qualidade. Então, 5 euros tá ótimo. 1 euro na água e vou falar pra vocês, tô tomando San Pelegrino a 1 euro. Essa água aqui em Madrid eu ia pagar uns 3 conto quase nela. Enfim, tamo muito bem servido. É verdade. Não, enfim. Vamos lá, vamos lá.